E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como excluir aplicativos do Facebook, certo? Primeiro vamos lá no Facebook, se você digitar lá, facebook.com Aí quem tiver salvo no computador já vai assim ou não, coloca assim, aí vai no seu perfil, né? Aí você vem aqui nessa flechinha, vem aqui em configurações da conta Vai aparecer isso Você vem aqui em... Você vem aqui em aplicativos Ele vai mostrar todos os aplicativos que você tem na rede Você vem aqui no xzinho, ó, vai excluindo Remover aplicativo Ok Remover aplicativo Ok Aí você vai fazendo Com todos que você quiser Se você quiser excluir, você deixa Só vou deixar esses tecinhos aqui, porque eu gosto dele E pronto Já sai aqui pra sua página Já sai assim Tá galera? Então é isso Foi só isso E foi mais uma videoaula de Luiz Henrique Então falo aí pra vocês galera Falou